Fala pessoal, beleza? Aqui é Trujdemostens. Pessoal, nessa sequência eu vou mostrar um combo, certo? Como você já conseguiu começar a luta no Jiu-Jitsu, pontuando, fazendo bastante ponto. Dá 13 pontos. Você já começa com essa sequência, esse combo. Você já começa com essa pontuação no Jiu-Jitsu, olha aí. Com 13 pontos. Lembrando pessoal, tem que estabilizar de 3 a 5 segundos cada posição. Você liga aí na sequência no combo. Pessoal, eu fiz bem compactado na sequência, mas se quiser depois eu vou fazer um vídeo bem explicativo de cada posição que eu fiz na sequência aí do combo. Beleza? Então, confera aí. Tchau. 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 Tchau.